A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que Ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por quatro homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde Ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados, refletiam em seus corações. Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse, Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e carregando a sua cama saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Caríssimo irmão, caríssima irmã, dentre tantas riquezas do Evangelho que nós acolhemos agora, eu quero hoje comentar e sugerir a vivência a partir de uma frase muito simples. Um paralítico carregado por quatro homens. O que nós podemos e sabemos fazer para ajudar os outros? Como pomos em ação a nossa criatividade, a nossa capacidade inventiva para que as pessoas se aproximem de Jesus? São muitas as necessidades, as situações nas quais as pessoas se encontram, mas nós também podemos ser como aqueles homens dos quais Jesus viu a fé. Impressiona o fato de que Jesus fez o milagre, primeiro pensando na fé daqueles homens que tinham levado o que estava paralítico. Trata-se aqui de uma experiência muito bonita que reforça os laços de vida de comunidade, a aproximação entre as pessoas, a responsabilidade que temos uns pelos outros, na dimensão da salvação, da saúde, da ajuda mútua. Se eu penso em uma proximidade maior, o esposo e a esposa, os dois são responsáveis pela santificação um do outro. Os pais, em relação aos seus filhos, devem ajuntar as mãos e os corações para fazer todo o possível, para abrir todos os tetos da vida, para que essas pessoas conheçam a nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma tarefa exigente, sem dúvida, mas ela é a nossa responsabilidade. Para que Jesus possa dizer a muitas pessoas, teus pecados estão perdoados, ou possa dizer, levanta, toma a tua cama e anda, nós podemos ser esses instrumentos. Jesus é que pode transformar as pessoas, mas podemos ser estes que levam as pessoas até Ele. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto